Neste Bate-Papo Empreendedor vamos conhecer a Dermofit, uma farmácia de manipulação que fica aqui na zona sul de São Paulo e há apenas dois anos no mercado vem chamando a atenção dos clientes. Já já eu vou te explicar por que disso. Eu estou ao lado da Patrícia e da Renata, elas são sócias proprietárias aqui da Dermofit e eu quero já perguntar como é que começou essa história, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Bom, a Dermofit nasceu há dois anos do desejo de inovar, trazer coisas diferentes para o mercado magistral, que a gente chama de mercado magistral, mercado de manipulação, e tirar esse rótulo de que uma farmácia de manipulação tinha que ser branquinha, as embalagens tinham que ser branquinhas, tinha que ter aquele contato frio. A gente queria exatamente passar bem-estar, saúde, através de uma parceria bem bacana entre os nossos colaboradores, entre os nossos fornecedores, trazer inovações, buscar inovações, trazer soluções. E a Renata trabalhava numa outra farmácia, que eram clientes da empresa que eu trabalhava, e já ouvia falar que ela fazia um trabalho bacana, e a gente, esse mercado, a gente tem um contato muito grande, é um mercado que a gente se conhece bastante. E, posterior, eu saí dessa empresa e fui, acabei montando uma farmácia, não acabou não dando muito certo, porque não era exatamente isso que eu previa, que eu via futuramente, que a gente queria algo muito mais, oferecer muito mais. E aí, falando com um amigo nosso, em comum, que eu gostaria muito de fazer coisas diferentes, oferecer um tratamento de qualidade em relação ao atendimento, ser bem próximo do cliente. E ele falou, olha, eu tenho uma pessoa aqui, eu acho que é a pessoa ideal para ser sua sofa. E aí, nós fomos nos conhecer. E, olha, vocês acreditam que a Patrícia me entrevistou logo no primeiro encontro? Onde foi esse encontro? Numa padaria, nos jardins, e ela chegou com a pastinha e várias perguntas. Eu saí de lá e falei, gente, será que eu passei na entrevista? Qual que é a maior preocupação que as farmácias de manipulação devem ter com os clientes? Olha, o grande diferencial, e que eu falo que as coisas são muito simples, quando você se coloca no lugar do outro, é assim, as pessoas estão envelhecendo. E, além disso, as pessoas querem o que é algo de diferente. E hoje, o que mais, o que existe de mais escasso no mundo é a atenção. Então, existem alguns pontos que seriam muito importantes, tá? Atenção ao cliente. E o que significa atenção? Quando você recebe uma receita, atrás dessa receita existe uma pessoa. Quem é essa pessoa? Qual é o padrão? Então, assim, como a gente vai cuidar desse paciente? Seja diferente, tenha coisas diferentes, tenha uma preocupação, ande com o mundo. Isso significa, tenha embalagens diferentes, veja os cremes na parte vegana, porque eu acho isso uma coisa muito interessante, uma coisa mais natural, tá? É fornecer com um carinho especial, é isso. É a mesma coisa que chegar no seu consultório, porque o paciente chega lá precisando desse carinho, né? Ele tá precisando, quer ouvir coisas boas e numa farmácia ele também quer ser atendido dessa forma. Exatamente isso. Carinho é tudo na vida. E o mundo, ele tá escasso disso. Amor, né? Né? Amor. Então, aí você vai falar assim, nossa, como eu tô falando de empreendedorismo, que o Sebrae é um exemplo, né? Eu acho muito bonito, sem conflito de interesses nenhum, tá, gente? Não tenho conflito de interesses com isso, Mas eu acho bonito a partir do momento em que você carrega algo, em que você se dispõe a ensinar alguém a se movimentar, a perder o seu medo e empreender. Existe mágica. A mágica está na preocupação. Em você se colocar no lugar do outro. O que você gostaria de receber? De que forma você gostaria de ser atendido? Se você vai num médico, como você gostaria que ele te recebesse? A recepção. Se você vai numa farmácia, o que de diferente pode existir numa farmácia? Gente, muita coisa. Desde a atitude da qual você é atendido, a como você vai finalizar isso. Então, existe um caminho tão bonito que pode ser percorrido, e só depende de você. Depende do que você tem dentro de você. Doe aquilo que você gostaria de receber. Pra mim é isso. E trabalhar com um bom humor faz toda a diferença, né? O sorriso traz leveza para qualquer ambiente de trabalho. É muito bom trabalhar com pessoas bem-humoradas, porque estão sempre sorrindo e são mais otimistas. O sorriso é um cartão de visitas que mostra que você está disposto e aberto ao contato humano. Não, esse texto não é meu, não. Esse texto eu peguei de uma placa aqui na Dermofit. E é de autoria da Patrícia, não é Patrícia? Esse setor aqui de telemarketing é fundamental o bom humor. Exatamente. Aqui elas têm a missão de exatamente transparecer os nossos valores, através de sorriso. Sorriso sim por telefone, porque o cliente do outro lado, ele sente quando você está sorrindo, o bom humor e mostrar tudo, todo esse nosso diferencial. Elas têm a missão de passar isso para o cliente. Faz toda a diferença, porque o cliente se sente acolhido, se sente bem recebido. Eu acho que é um dos nossos maiores diferenciais, eu diria, inclusive. Aqui a gente tem bastante treinamento, aqui a gente recebe as receitas, todos pelo WhatsApp, por e-mail, orçamos, passamos para o cliente e fechamos o pedido. Dando sobre o procedimento. Conheci a Dermofit através da minha dermatologista. Quando você vai ao seu dermatologista, normalmente você pede uma indicação de uma farmácia, eles dão algumas opções. E aí eu usei de uma opção, que não me agradou muito na ocasião, e aí eu voltei a repetir a medicação e eu vim até a Dermofit para conhecer, ver direitinho, né, tudo, os valores, a matéria-prima e tal. E adorei, né, desde o primeiro atendimento, por telefone, até vindo até aqui, até chegar até a farmácia mesmo. Uma coisa interessante que eu encontrei aqui na Dermofit é um auditório dentro de uma farmácia de manipulação. Por que um auditório aqui, Patrícia? Então, aqui é um auditório onde a gente promove algumas ações. Nós promovemos curso de gastronomia funcional, a gente tem uma mini cozinha com aparatos para que a gente promova essa questão de alimentação saudável. Nós trazemos palestrantes para palestrar, tanto para o público final, quanto para profissionais, como médicos, nutricionistas, outros profissionais da área. A gente promove treinamentos e cursos para os nossos colaboradores. Promovemos agora um happy hour, isso é constante. A gente traz os prescritores, né, para dentro da farmácia. Prescritores que eu digo são os médicos, que receitam as formulações para os seus clientes. Patrícia, o SEBRAE na vida de vocês, como é que surgiu? Então, o SEBRAE, na verdade, é uma referência, né? Então, a gente sempre consulta o SEBRAE antes de qualquer outra coisa que a gente decida. Vamos ver o que está aqui falando no SEBRAE. Então, a gente sempre já é uma base de dados para consulta. Tudo que é para agregar, o que a gente quer melhorar, ou então aprender ou aperfeiçoar, a gente vai buscar o que tem referência no mercado. E o SEBRAE é referência. A gente já melhorou bastante planilhas, a gente consegue visualizar a empresa mais numa visão muito melhor. Fiz de mídias sociais, então eu acabei aprendendo um pouco mais também. Tudo, tudo foi muito válido. Foi bem, bem importante, com certeza. É a importância do SEBRAE. E essa roupa diferente é porque estamos agora no laboratório aqui na farmácia de manipulação, que a Dermofit é toda precavida, né? Você não pode entrar de qualquer jeito aqui, não. A Renata vai mostrar um pouquinho para a gente como é que é o laboratório aqui, ó. Esse equipamento, ele se chama moinho de rolo. Moinho de rolo, equipamento inovador no mercado. E ele é utilizado para micronizar partículas, ou seja, para diminuir o tamanho das partículas e com isso melhorar a absorção do produto pela pele. Ele é utilizado principalmente para formulações transdérmicas, onde a gente veicula hormônios, né? E isso aumenta consideravelmente a eficácia dos produtos. Nós desenvolvemos uma formulação, uma forma farmacêutica chamada STRIP. O STRIP, ele é um filme oro dispersível, ou seja, ele tem a espessura de um papelzinho. Isso é um STRIP. Isso se chama STRIP. Nesse veículo, você pode veicular até 50 miligramas de vários ativos, né? A absorção dele é imediata e é sublingual ou no céu da boca. E para que serve? Ele serve para... Ao invés de você tomar uma cápsula, você consome um STRIP. Nós desenvolvemos também as bombas de colágeno, chocolates funcionais também, o PET transdérmico. Que também é uma forma farmacêutica, aonde você vai ter a ação do produto sobre a pele. Ele é um adesivo. O princípio ativo está aqui, ó. É uma espécie de um gelzinho que fica aqui. Quando você cola na pele, você tem a liberação do ativo aos poucos. Então, ele vai liberando gradualmente. A Dermofit possui hoje um sistema de pesagem monitorada, onde cada pedido que o cliente fecha é emitida uma ordem de manipulação. E essa ordem de manipulação, ela contém um código de barras que é único para cada fórmula. Isso garante maior segurança na hora de manipular, pois caso seja pesado uma quantidade um pouco maior ou menor da substância, o sistema trava. Ou caso o pote seja o pote errado, que também tem o código de barras, o sistema também trava. Renata, e o SEBRAE? Onde que ele entrou para vocês aqui também? Dentro do laboratório também teve essa contribuição? Nós fizemos alguns cursos do SEBRAE que nos ajudaram bastante, principalmente na área financeira, que foi gestão financeira, e gestão de pessoas. No gestão financeira, assim, acrescentou demais, porque nós pudemos reestruturar todos os nossos controles, como o DRE, fluxo de caixa, os indicadores. E na parte de gestão de pessoas, eu acho que assim, foi um marco, porque assim, a gente aprendeu como selecionar melhor, como treinar, como motivar, e como manter esses talentos dentro da empresa. Principalmente na administração de conflitos. Eu acho que esse foi um ponto, assim, excelente lá no nosso curso. Obrigado, Renata. Agora eu vou chamar a Patrícia, também para estar com a gente nesse encerramento, porque vocês vão deixar uma mensagem para quem quer ingressar no mundo do empreendedorismo. A gente tem que fazer o que a gente gosta, porque dificuldades e obstáculos sempre aparecem. Mas quando a gente ama o que faz, nada é impossível, né? Todos os obstáculos são ultrapassados. E a maior recompensa é o reconhecimento dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, e dos profissionais que acreditam no nosso trabalho. Primeiro, acredite nos seus sonhos, independente do tamanho que eles sejam. Sempre capacite as pessoas que estão próximas de você, que são os seus colaboradores, invista em conhecimento, em constante movimento, porque é um jogo. E nesse jogo, você nunca vai perder, você sempre vai aprender. Ou você ganha, ou você aprende. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Muito legal. Obrigado, viu? Aí, com a Renata Cesar e com a Patrícia Roberta, sócias proprietárias da Dermofit, fizemos mais um Bate-Papo Empreendedor.